Papai Vadiou Quero ver você dançar, como dançou Quero ver você sambar, como sambou papai Quero ver você dançar, como dançou mamãe Papai sapatiou o gostoso miotinho Papai dançou com ele, de gostinho coladinho Papai sapatiou o gostoso miotinho Papai dançou com ele, de gostinho coladinho Mas mamãe foi banhando a besteira Quem sabe diz? Mamãe foi banhando a besteira Papai foi banhando a besteira E mamãe me contou Foi no pacote E que só terminou Foi no galo cantor Papai tava lá Mamãe gostou E papai... Mamãe da mão Papai vadiou Papai vadiou Papai vadiou Por isso eu, a mãe da gente A mãe da gente Um aplauso pra todas as mães do Renascença Não dá pra comparar O que eu sei É que tudo que eu sou Simplesmente é o resultado das coisas Que mamãe me ensinou 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 Tem que ter aquela cor Se não quer mandar embora Mas não faça a hora por o seu amor Bom dia, boa tarde Ô licença, por favor Tudo isso é resultado das coisas Que sua mãe ensinou Daí, vai! E mamãe ensinou Tá bonito demais E mamãe ensinou 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 Quando bate ela chora Lá no fundo sente a dor E as coisas que mamãe ensinou E mamãe ensinou Não tem cama mais quentinha Que coberta de amor E as coisas que mamãe ensinou Que mamãe ensinou Esse aqui é o seu pacote Todo mundo é tocador Das coisas que mamãe ensinou Que mamãe ensinou A galera do Renascença Com certeza tem valor Das coisas que mamãe ensinou Que mamãe ensinou Mas dona Alessi Brantão É minha mãe É uma flor Das coisas que mamãe ensinou Que mamãe ensinou Que mamãe ensinou Que mamãe ensinou Que mamãe... Vai me dar um favor já na palma da mão É uma flor Só as coisas que mamãe ensinou